Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça admite recurso que não indicou incisos correspondentes alegada violação de artigo do Código de Processo Civil que trata de embargos de declaração. O colegiado entendeu que excepcionalmente é possível admitir para julgamento um recurso especial que alegue violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil sem indicar o inciso violado, desde que nas razões recursais haja demonstração inequívoca do vício atribuído à decisão recorrida e de sua importância para a solução da controvérsia. O voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Regina Helena Costa, que destacou que embora a indicação precisa do dispositivo violado seja um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, a inobservância que pode gerar o não conhecimento é aquela passível de comprometer a compreensão da tese jurídica desenvolvida. Na análise do caso feita pela primeira turma, a ministra seguiu o entendimento da Corte Especial sobre o assunto e verificou que é possível identificar tanto as teses relacionadas aos vícios integrativos do Acórdão Recorrido, que tratam de três omissões e uma contradição, quanto a importância de sua solução para o esclarecimento da controvérsia.